Todos passamos por momentos mais difíceis do que prazerosos, mais desafiadores do que tranquilos, mais tristes do que felizes. Emoções negativas como raiva, amargura e tristeza podem minar nossas forças, impedindo que aproveitemos o melhor da vida. Embora possamos reconhecer como essas emoções nos afetam, talvez não saibamos como superá-las. Mas isso é possível. Estudos modernos científicos sobre a influência da aromaterapia nas emoções confirmam o que pessoas do mundo todo já sabiam há séculos. Os delicados e complexos compostos aromáticos dos óleos essenciais puros podem ser utilizados eficazmente para auxiliar no equilíbrio emocional e melhora do humor. Com a Doterra, a aromaterapia emocional é fácil e acessível para qualquer pessoa que esteja lidando com emoções negativas. Nossa nova linha de mixes de óleos essenciais, o sistema Doterra Emotional Aromatherapy, inclui Doterra Motivate Doterra Cheer Doterra Forgive Doterra Consol Doterra Passion E Doterra Peace Quando momentos desafiadores surgirem, identifique na roda de aromaterapia emocional a emoção que você está sentindo e selecione o mix de óleos essenciais indicado para você. Cada mix contém óleos essenciais CPTG, certificado de pureza testada e garantida, que podem ser usados aromaticamente ou topicamente para auxiliarem no equilíbrio e melhora do humor. Algumas gotas destes mixes podem liberar respostas emocionais profundas para ajudar a eliminar emoções negativas e encontrar conforto e encorajamento, ao mesmo tempo inspirando você a recuperar seu melhor estado de ânimo.